Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta segunda-feira. Que gostoso, né? Começando mais uma semana, estamos aqui firme e fortes para a gente levar as principais notícias da nossa cidade, da região do Brasil e do mundo. Hoje dia 8 de agosto, semana também dos pais, não é verdade? Bom, você vai interagir, vai participar junto conosco através do WhatsApp, sugestões de reportagens, atenção Brasil, é este número aí, olha. Está aparecendo na sua tela, 997824426, 997824426, você participa, envia aí denúncias, flagrantes, dê as suas sugestões de reportagens, os seus pedidos aí do seu bairro, da sua rua, tá bom? É o zap zap do povo, vai compartilhando também aqui o nosso Jornal de Hoje, isso. Se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Então, vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo. E hoje, segunda-feira, começa a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação para crianças e adolescentes. Então, começa hoje, vai até o dia 9 de setembro, atendimento de segunda a sexta-feira, exceto, né, exceto feriados, tá, em todas as unidades básicas de saúde, em todos os postinhos de Santa Bárbara do Oeste. Aliás, no dia 20, nós teremos o dia D, né, da campanha aqui no município barbarensse, tá? Então, aí, crianças menores, menores aí de um ano, não é isso? É, menores de um ano, não, perdão, menores de cinco anos, né, de idade, para baixo aí, devem tomar a vacina da poliomielite. Então, vamos proteger as nossas crianças, né, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, ajudar aí, né, a deixar as nossas crianças imunizadas. É saúde aqui no Jornal da TV, é, CB Notícias. Olha, o clima tá melhor, né, falando de saúde, deu uma melhorada no tempo, graças a Deus, quando nós ouvimos o barulho da chuva caindo no telhado à noite, já deu pra respirar um pouco melhor, não é verdade? Olha, mas mesmo com chuva, né, a umidade do ar vai ficar relativa, né, o tempo vai estar quente, não vai esfriar não, por incrível que pareça, viu? A segunda semana aí de agosto deve começar aí as quedas, né, mas essa semana é tranquilo, né, pode ficar tranquilo. É a grande possibilidade de pancadas de chuvas, né, por conta dessa, né, desse clima, né, diferente que começamos aqui a semana. A expectativa é de que os termômetros baixem, né, de máximas próximas aí dos 30 graus, né, então é o que eu falei. Essa chuva foi pra apagar, sentar a poeira, né, mas vai estar meio abafado, não vai esfriar não, por incrível que pareça, né, por mais que nós estamos aí no inverno, A temperatura vai estar mais tranquila, viu? Tá bom? Tá? Temperaturas, é, você que foi, tem muita gente indo à praia, né, tem gente indo à praia. É, vai cair, né, a temperatura, mas mais pro final de semana, né, agora no início tá tudo mais tranquilo, mas a chuva foi boa, sempre bem-vinda, aliás, né, sempre bem-vinda. Olha, problema da saúde pública, né, assunto saúde, né, nós falamos aqui, já demos a notícia, né, que começou a campanha hoje, né, contra a poliomielite, falamos aí da umidade relativa do ar, né, dessa chuva boa que veio pra nossa cidade, pra nossa região e continuamos aqui com o assunto saúde. É, um senhor que no mês passado teve um problema, né, é, seu Nelson, é isso o nome dele? Nelson Pimenta, no mês passado nós tivemos aqui um problema onde, é, o nome dele não estava inserido no pedido, né, do agendamento do transporte público aqui, é, para pacientes que fazem tratamentos, é, fora da cidade. Vão pra São Paulo, vão pra Unicamp, Campinas, né, vão pra Sumaré, bom, no caso dele ele ia pra São Paulo, são exames pré-operatórios, isso no mês passado. E não é que hoje aconteceu novamente, de novo, novamente, pode voltar pra mim aqui, de novo, né, ocorreu esse fato. Só que o nome dele estava lá, só que é o seguinte, só que quando ele chegou lá em frente ao pronto-socorro Afonso Ramos, a van do transporte já teria ido, né, o filho disse que chegou lá por volta das três horas da manhã, né, chovendo, né, e esperou até três e quinze, três e meia e nada, né, e o transporte não vinha. Ele entrou em contato com a Secretaria de Saúde, né, disse que tinha passado o transporte, levou um paciente, mas imagina só o transtorno para este paciente, né, o filho dele é Wesley, né, gravou um vídeo relatando o que ocorreu hoje pela madrugada, aliás, esse vídeo foi feito ali, é, em frente à garagem, né, a garagem do transporte da saúde, das ambulâncias, lá na Avenida Santa Bárbara. Olha, aqui não sou eu que falo, aqui é o povo que fala, que a gente mata cobre e mostra o pau, porque, é, por muitas vezes, aí é o Nilson Araújo que é cli, 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 né, é o Nilson Araújo que é blá, 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 que ele fala, que ele fala, né, e não é. Se imagina você lá, três horas da madrugada, num dia, numa noite chuvosa, como ocorreu nesta madrugada, e o transporte da saúde que você deveria ter embarcado nele, já passou, passou antecipado, né. Põe no ar aí, ó, o filho falando aqui no Jornal da TV, é a SBM. Pessoal, bom dia, meu nome é Wesley, ó, vou mostrar aqui pra vocês, tô em frente ao pátio onde fica a van, as vans de transporte de Santa Bárbara, tá tudo ali, ó, aqui tem um pouco, tá lá no fundo, lá, ó, se vocês observarem, tem mais van lá, o meu pai, que foi esquecido no hospital de Santa Bárbara de novo, é, o transporte público, meu pai tá com a cirurgia marcada, é, o transporte público, pela segunda vez, deixou meu pai, né, deixou ele pra trás, não levou ele pra São Paulo, foi terceirizado o transporte público agora de Santa Bárbara, mas eles têm van, eles têm ambulância parada no pátio, ó, tem mais ambulância aqui, ó, tá vendo lá? Tem mais ambulância aqui, tem um pessoal lá atrás, lá, ó, fora, lá atrás do estacionamento, lá, ó, tem bastante ambulância também parada, e, meu pai, ele precisa, tá hoje, 11 horas lá no hospital das clínicas, ele foi desenganado pela medicina, deram seis meses de vida pra ele, e, no mês passado, esqueceram ele, agora esqueceram também, eu estive falando com a Ana Rocha agora, ela falou que, por ter terceirizado o transporte, eles não podem fazer nada, eu falei pra ela pedir socorro, eu falei, manda uma ambulância, né, manda, ó, tem outra ambulância chegando aqui, ó, falei, manda uma ambulância de Santa Bárbara levar meu pai, tem uma senhora que tá com ele lá também, ela tem a cirurgia amanhã pra fazer, deixaram ela e deixaram outro rapaz, então, eu conversei com a Ana Rocha, falei pra ela, manda uma ambulância levar meu pai de Santa Bárbara, o município tem ambulância parada, o Rafael, o provisão, fez o vídeo aí que chegou, é, ambulância nova, comprou frota de carro novo, pra quê? Pra ficar parado? Enquanto os pobres tão morrendo na fila de SUS, de hospital de cross, pessoas morrendo, precisando de saúde pública, e a saúde não faz nada, cadê o prefeito? Cadê os vereadores pra lutar por nós? Né? Então, aqui tá a minha indignação, é, essa empresa que terceirizou o transporte público de Santa Bárbara, falou pra Ana Rocha que ia voltar de São Paulo, pra pegar o meu pai, pegar essa mulher que tá lá, o outro rapaz acabou indo embora, então iriam voltar pra pegar eles e levar até São Paulo, porém, a, os exames pré-cirúrgicos dessa senhora tá marcado pra nove horas, e os exames pré-cirúrgicos do meu pai, tá marcado pra onze horas, não vai dar tempo, e eu peço aqui, encarecidamente, que os órgãos competentes, os prefeitos, dê mais valor à população. É a situação, né? E aí é a pergunta que eu faço, a pergunta básica, né? Né, produção? Pergunta básica. Ô, secretária, cadê a secretária de saúde de Santa Bárbara do Oeste pra descascar esse abacaxi, hein? Cadê a secretária de saúde, Lucimeira e Rocha, né? Pra descascar e resolver esse problema aí pro munícipe, pro paciente. Paciente, paciente tem que estar lá em São Paulo onze horas, onze horas. Você acha que vai dar tempo? O veículo vai ter que voltar de São Paulo, né? Pra Santa Bárbara buscar esses dois pacientes. É um absurdo, é um absurdo o que está acontecendo com o transporte de pacientes aqui em Santa Bárbara do Oeste. Terceirizou, é isso? Terceirizou, foi isso? Terceirizou, né? Ficou, ficou, olha, ficou uma calamidade. Essa é a realidade, né? Se terceirizou, ficou uma calamidade. Agora, quem sofre é a população, quem sofre é o povo, né? Que depende do transporte público, do transporte de pacientes aqui em Santa Bárbara do Oeste. Vamos acordar, meu povo, vamos lá! O cara chegou lá três horas da madrugada, três da madrugada, está lá até agora, em frente ao Afonso Ramos. Num dia chuvoso, isso é... Isso não é ser... Isso é desumano, né? Isso é desumano o que fazem com o povo brasileiro, com o povo barbarensse, né? E depois não querem que eu fale, que eu divulgue aqui na emissora. Eu sei que tem muita gente que está assistindo agora, sei que a nossa audiência está grande, né? Eu sei que tem muita gente que está lá assim, poxa vida, o Nilson está metendo a lenha. Tem que meter a lenha mesmo, poxa! Viu? Vai lá, se coloca no lugar do paciente, né? Se coloca no lugar do paciente. Nós vamos estar acompanhando esse caso, vou até o fim, hein? Já a primeira vez errar é humano, mas a segunda não dá para admitir, né? Nós estamos em cima aí, estamos questionando a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Cadê você, ô doutora Lucimeire, hein, Rocha? Não é a secretária que responde pela pasta da saúde, né? Ou a senhora também vai bloquear aí os munícipes que procuram pela senhora, que a senhora ganha muito bem para atender o povo, né? Ou se não, pede para sair, pronto. Obrigado pela audiência, obrigado pelo seu carinho, ótima semana para você, tudo de bom. Tem denúncias, reclamações, problemas no seu bairro, pode enviar para a gente o nosso WhatsApp, é a serviço do povo, viu? A serviço do povo. E eu repito, nós aqui não temos rabo preso com ninguém, porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo, boa semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho